Tira o meu Hypnus, não tem nem que time que ele vai jogar Ah esse time aqui eu não joguei com ele nenhuma vez, até ele tava de xing de Artemis, eu não lembro também Ah, e não era esse time não, esse time aqui é todo remendado Tinha que alterar dois personagens aqui Vamos lá, vamos lá, caça Agora vamos ver se eu vou gritar nesse Orfeu aqui, que não é possível O cara tem 120 mil, sei lá, tem ninguém pra defender ele aqui pra reduzir dano 160 mil ali que bateu Aí ó, aumento de custo meu, já anulo o aumento de custo Já posso continuar na próxima rodada Aí, cadê meu Orfeu e meu Lune aqui, velho? Cadê meu Lune aqui, cara? Vamos ver se eu finalizo aqui Ó, que rodada uma é essa, hein? Se não fosse o Dente de Agão ali, que raramente usa no Yoga Divina as pessoas, né? Mas, se encontrar um Dente de Agão ali que usa Ah, ele tinha redução de dano sim, ele tinha do Aldeba, vamos ver se o Aldeba do cara tá ocupado aí, tá tudo três Acho que eu vou deixar o espelho do Dente de Agão aqui mesmo e... Vou usar ela mesmo pra dar atalha Acho que finalizar esse carinho aqui, né? Ok, o que? 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 Eu estou com medo de usar o Ayurth ele não dá QT, acho que eu não vou arriscar não. Vamos aqui na Artemis suave. Detalhe a parte, nem aplicou o sono profundo ali na Artemis, aí deu zica. Agora que eu reparei que é Builds e Artemis de caça. Pô, meu rabo não vai jogar, velho. Antes do aluno dele, ridículo isso. Ah, mas o aluno dele não tem energia, então... Tá bom, então o nosso rodo de vida aqui então. O problema é que eu não acho que vai durar três hits, né? Mas eu não tenho muito jogado. O aluno ele vai jogar primeiro, depois vai vir... Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder o Ayurth. Vou tentar finalizar aqui. Não sei se o Ayurth vai eliminar o aluno ou não, né? Parou, né, velho? Deixa eu subir uma energia aí. Ah, não acredito nisso, velho. Que o cara tava... Nossa, você viu o que que dá no olhar Cosmos? Não, não está dormindo. Não, não vai ser. O problema é que ela tenta ir com a Builds caça, né? Não está ganhando 500 soldados aí. Isso aí não podia não, hein? Se eu saber não era cumulativo na descrição, não, hein? Dura lenda arrombada. O problema é que a Artemis vai ficar, tipo... Aqui, ela vai ficar, tipo, invencível. Eu não consigo eliminar a Artemis. Vai dar um look. Se eu conseguiria dar 5 hits aqui... Ela não anula 5 hits, acho que ela anula 4, né? Mas eu não vou finalizar meu cano ali, vida é séria. Vamos lá, né? Vou dar zero de dano aqui. É... Fiquei no paradoxo da caça ali, infelizmente, hein? Tava vindo de Orfeu. Na verdade, o que tá me salvando muitas vezes é a Joni, mas o Hypnus aqui, né? Inclusive, quem que eu banir aqui? Quem que ele banirou aqui, velho? Tá banindo meu canon, cara. Tá perdi as energias aqui, né? Ah, vamos usar aqui, ó. Ah, ele banindo meu canon, né, velho? E aí... E aí... Deixa eu pensar agora. Ah... Cadê o Afro? Cadê o Afro? Cadê o Afro? É... Não era pra ter ido o Looney, não. Era pra ter ido o Afro. Mas, enfim... Aqui não vai sobrar energia pro Looney, né? E aí... Vamos ver se vai dar certo. Ah, sério? Nem causou tantos danos assim? Quantos danos que ele causou? Mas eu espero que tenha sido o suficiente pro Ofeu eliminar, né? Até ele começar a rascura dele. Se até me gerar energia, acho que o Hypnus perece. Quer dizer, já não sei, hein? Tá faltando pouca coisa. Nossa Senhora, vai ficar faltando aquilo ali de vida. Resiste, hein? Eu tenho um bolo de resistência, hein? Bem feito, cara. Vamos lá. O Ajax é 100%. O Ajax é 100%. O Ajax, você pode contar que o Ajax vai. Só que o meu Orfeu já vai cair, né? Então essa fila não está muito favorável pra você. Mas ele tem um aluno, né? Não vou conseguir proteger meu Orfeu. Eu deveria ter escondido ele, né? Mas... Porque se... Ah, mas ele não tem energia pra eliminar, né? Então... O problema é seu aí, cara. O que que a gente faz? A gente vai esconder já o moço aqui. Vamos esperar essa simbiose aqui, que essa simbiose tá bacana aqui na gente não, hein? E é bom que o Alonso vai ficar possuído na próxima rodada. Olha... Ah, o meu... O Alonso e bombeiro. Alonso tá com essa Viúva Negra que a galera... Isso é Xunzaba Viúva Negra, né? Não gosto dessa Viúva Negra não. Ah, beleza, a minha Arcane já vai conseguir se proteger agora também. Virou linda. Ah, velho, só que eu ia adiantar na maiôs agora, né, pra ver se eu dar uma metada melhorzinha. Música 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 Música